Eu sei vai ser difícil encarar essa situação Mas é que num momento quem domina a razão Eu já sofri demais e vou tentar te esquecer Pra que tentar me aproximar de alguém que me quer distante Tá me fazendo mal pensar em ti a todo instante E a melhor saída é te esquecer Vou sofrer, vou chorar Mas na vida tudo passa e isso vai passar E quando eu te esquecer O sol vai voltar a clarear A minha vida Vou sofrer, vou chorar Mas na vida tudo passa e isso vai passar E quando eu te esquecer O sol vai voltar a clarear A minha vida Portanto, antes de me apaixonar eu vou pensar de novo Mas antes de ser desejado do que ser um bobo Pois é muito complicado sofrer por alguém Mas antes de partir pro meu futuro eu penso no presente Sou um homem de atitude e vou seguir em frente O meu primeiro passo é te esquecer Vou sofrer, vou chorar Mas na vida tudo passa e isso vai passar E quando eu te esquecer O sol vai voltar a clarear A minha vida Vou sofrer, vou chorar Vou sofrer, vou chorar Vou sofrer, vou chorar Mas na vida tudo passa e isso vai passar E quando eu te esquecer O sol vai voltar a clarear A minha vida A minha vida Beate 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 Beate